E agora vamos mostrar, gente, pra vocês essa ocorrência de ontem na cidade de Timon, onde esse mecânico foi assassinado. Espalha pra geral, Rafael, vai! Um homem de aproximadamente 30 anos de idade, identificado como Rafael Meirelles, foi executado na rua 19, aqui no Boa Vista, no município de Timon, estado do Maranhão. Aqui a nossa equipe de reportagem, ainda no local, acompanhando o trabalho da Polícia Militar e a Perícia Técnica Científica, juntamente com o Instituto de Medicina Legal. As informações deram conta é que ele estava aqui próximo, quando foi perseguido por dois homens em uma motocicleta. Nós temos imagens desses dois homens nessa motocicleta. Eles começaram a disparar vários tiros. Ali, ó, foram contados cerca, no mínimo, de 10 tiros de arma de fuga. A polícia ainda fazendo todo o levantamento pra saber as causas, o motivo desse assassinato. Nós conversamos com algumas pessoas, aqui conhecidas do Rafael Meirelles, que era uma pessoa que gostava de trabalhar, morava com uma mãe, não era casado e que tinha 30 anos. Era mecânico de motocicletas. A quantidade de disparos é que surpreende a todos. A princípio, falaram até em um latrocínio, mas o aparelho celular foi encontrado e entregue para a sua mãe. O Rafael Meirelles, ele morava aqui próximo do local do assassinato. Há duas, três residências aqui, ó, da esquina. A todo momento, chegando amigos, bastante abalados, inconformados pela morte desse mecânico, aproximadamente 30 anos de idade, que morreu aqui na rua 19, Boa Vista, no município de Timon, no estado do Maranhão. Há duas, três residências aqui, ó, da esquina.